olá seja muito bem vindo ou muito bem vindo ao meu canal meu nome é raiza félix e hoje eu trouxe mais uma resenha de perfume pra vocês é um perfume para o verão é o paradis azul do roberto cavalli que vem nesse frasco lindo parece uma joia é um perfume bem interessante tem frutas cítricas tem baunilha tem lavanda tem cipreste ele é bem para dias quentes ele abre assim o spray também é douradinho desculpa gente passou um trator mas continuando vou rifar aqui pra vocês ele é muito gostosinho é um perfume fresco acho que tem a sua doçura não é aquela doçura que vá sufocar ninguém é uma coisa bem bem leve de início a gente já percebe a maçã verde que ele tem a gente percebe as notas aquáticas é um perfume suave um perfume bem feminino um perfume que transmite aquela ideia de férias de relaxar é um perfume tranquilo ele não projeta muito mas ele fixa bem é um perfume mais intimista um perfume elegante um perfume que pode ser usado em várias ocasiões eu não vou dizer escola ou trabalho mas depende do trabalho que você tenha se você tem um trabalho mais descontraído talvez trabalhe se você talvez trabalha com alguma coisa relacionada à praia esse tipo de coisa então acho que pode ser usado no trabalho sim mas de modo geral para eventos mais elegantes durante o verão durante o dia é um perfume que pode ser usado por uma adolescente também mas não na escola ele é um ele tem uma coisa mais sofisticada embora ele não seja muito arrumadinho se você entende que eu quero dizer é um perfume complexo tem várias notas diferentes além dessas que já citei maçã verde frutas cítricas se preste lavanda baunilha tem notas amadeiradas também é um perfume inofensivo eu não acho que muita gente vai ter problema com ele vale a pena comprar vale a pena investir nele é possível comprar as cegas sim sem testar antes porque eu não creio que ele vai ofender ninguém como eu disse depois de um tempinho você já consegue sentir a baunilha é uma baunilha bem fresca ela me lembra a baunilha do olímpia do paco rabani falta aquele salzinho mas é do mesmo estilo é um perfume que transmite frescor a alegria de viver eu considero um perfume excelente eu não sei de nenhum contratipo dele se você conhece algum perfume que seja similar ou contratipo mesmo deixa aqui abaixo nos comentários eu quero saber se você já testou conta pra mim aqui o que você achou quais as notas mais se destacam na sua pele se você ficou curiosa para testar me deixa saber também por hoje é só vim com essa resenha curtinha para vocês a gente se vê no próximo vídeo talvez mais uma resenha de perfume talvez uma resenha de livro indicação de filme quem sabe não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho assim você fica sabendo quando tem vídeo novo de compartilhar dá seu like e não esquecer de comentar obrigada pela sua atenção e até a próxima tchau